Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estou passando aqui para falar para vocês sobre uma métrica que eu particularmente acho muito boa, muito legal e importante para mim é saber realmente quanto estou tendo de lucro ou também posso estar vendo se tive prejuízo em alguma campanha. Eu sei que existem várias métricas aí, como todo mundo acompanha o ROI, todo mundo acompanha o custo pelos resultados e tudo mais. Já vou mostrar na tela para você o que estou explicando aqui, vou mostrar na tela, na prática, calma. Mas eu sei que tem várias métricas que todo mundo aí muito usa, mas eu denominei uma métrica legal aí, que até quero que você comente na descrição do vídeo se você já viu essa métrica em alguns outros vídeos, porque eu dei uma olhada ali e criei uma métrica de lucro. Então coloquei ela nas minhas métricas e olha, depois que eu coloquei essas métricas aqui, me ajudou bastante, porque a gente, eu e as pessoas, são muito acostumados a ir pelo ROAS. Está 1,60 e pouco, está 2 e pouco, está... E esse... Tudo bem, eu sei que está 2 e pouco, está 2 e pouco, passou e dobrou o investimento. Mas quanto seria esse investimento? Quanto é o valor real, o valor que você olha ali e sabe se é R$50, é R$100, é R$500, é R$1.000, é R$10.000, é R$20. Então para você ter essa ideia legal, visualizando aquele valor real mesmo na tua tela, com essa métrica de lucro que eu fiz aí. Então eu quero mostrar para você como ela foi feita aí, na prática, para você entender, tá ok? Antes de tudo, só quero, claro, convidar você a se inscrever aqui no canal, ative as notificações se você gosta de marketing digital, anúncios pagos, automação e tudo mais, tá? E também já fazer o convite para você, se você, claro, tiver interesse, sem compromisso nenhum, a conhecer o método Subindo Vendas, que é um curso que tem aí todas as estratégias validadas dentro dele, para você começar a vender hoje mesmo, vender produtos online, aumentar as suas vendas se você já faz. E o melhor de tudo, dentro desse método Subindo Vendas, existe mais de 16, começou com 16 produtos validados, produtos que realmente saem vendas todos os dias. Então em vez de você, se você já fez vários cursos de marketing digital aí, e está com dificuldade em encontrar um produto que vende realmente, ali dentro você vai ter várias alternativas e sempre é atualizado, tá? Essa área de membros, sempre colocando, a gente faz testes, né? A gente pega produtos, testa esses produtos e realmente ele passar pela nossa aprovação aí, que é um produto que tem probabilidade de sair muitas vendas, então a gente testa, coloca para rodar e se ele for aprovado, ele vai lá para a área de membros para vocês também terem acesso. E como que vocês recebem acesso a tudo isso? Vocês recebem tudo dentro da área de membros, tá? E você vai receber página de venda, criativo, copy, inclusive um vídeo mostrando como subir a campanha na prática. Se você está, ah, mas público de interesse, não sei como subir a campanha, não tem problema. Você vai receber o produto todo pronto e ainda vai ter um vídeo mostrando tudo, qual a estratégia boa para você subir esse produto e vender, começar a vender já no mesmo dia. Show! Então vamos lá para a tela agora, mostrar para você, então, agora, depois que eu fiz o merchan aqui já do método subindo vendas, reforçando o link que está na descrição do vídeo. Então vamos lá para a tela, mostrar para você a nova métrica, lucro. Muito bem, pessoal, muito bem. Olha só, estou aqui já na minha conta de anúncio, tá? Hoje aqui, ainda de manhã, ainda não está uma, não está boa aqui as métricas, né? Pode ver aqui que está, aqui, ó. Vamos focar já aqui no que importa, né? A gente tem, normalmente, são todas essas métricas que a gente tem aqui, que é resultado, custo por finalização de compra, custo por resultado, né? O valor usado e o valor de conversão. Aqui eu vou usar como exemplo aqui, que ainda, agora, de manhã já saiu uma venda aqui. O valor foi usado de R$18,00 e saiu uma venda de R$27,90. Teve um retorno sobre investimento de R$1,54. Se você não vê essa métrica que eu criei aqui de lucro, tá? Você simplesmente R$1,54 de lucro. Você pensa, então, está quase tendo aí, está quase tendo aí, R$1,54 de lucro, né? R$1,54 de lucro, está quase dobrando o valor, né? Então, eu estou tendo de lucro aí, vamos dizer assim, muitas pessoas pensariam, quase, quase, quase R$40,00. Mas, na real, não. Aqui, ele já faz a soma aqui, ó. Então, você tem que saber o seguinte, que entrou R$27,00, mas você usou R$18,00 para essa venda acontecer. Então, tudo bem. Tem um R$1,54, tá? Mas, o meu lucro na real aqui, ele é só de R$9,43,00, até o momento. Eu só estou lucrando R$9,00. Então, pensa assim. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, não. Meu R$1,00 está ótimo, está bom, está R$2,00 e pouco, está R$1,00 e pouquinho. Dobrou o valor, produto, custa R$27,00, estou faturando R$40,00 e pouco. Na verdade, você esquece de descontar, às vezes, o valor que você usou para a campanha, para anunciar. E aí, você acaba vendo a realidade, que o valor que você realmente ganhou, aqui, nesse meu caso, até o momento, são só R$9,00. Aqui, eu já estou tendo prejuízo nessas campanhas aqui, até o momento. Claro que eu já vou torcer que depois aqui, depois do meio-dia, que, para mim, normalmente, depois do meio-dia e à noite, é que sai venda. De manhã sai pouco, e à tarde não sai nada. E de manhã e de noite sai, é o que realmente sai as vendas. Meio-dia, até uma e pouco sai, aí depois da noite é o que mais sai. Então, aqui, muda tudo, depois vai mudar todos esses gráficos aqui. Mas, a princípio, está aqui, 0,23, menos 23, menos 15, menos 21. Estou vendo o que realmente já estou tendo de prejuízo. Isso aqui, às vezes, você acaba nem tendo visualização disso aqui, sem ter essa métrica de lucro. Então, pode ver aqui que os cliques estão legais. O Connected Rate está interessante. Acima de 70 está bom. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, não está legal. Por isso que talvez não tenha saído venda hoje ainda. Então, não está legal. Deixa eu até visualizar ontem. Como ele estava. Também estava baixo, mas ele fez vendas. Fez três. Então, acredito que não vai influenciar muito para que hoje saia venda. Vamos torcer para sair. Então, pessoal, mas como que é feito? Como que foi feita essa métrica aqui? Como ela foi feita? Se eu passar o mouse aqui, vocês já vão conseguir visualizar. Que é a fórmula dessa aqui foi feita aqui. Eu vou abrir ela. Vou abrir ela aqui para mostrar para você como que eu fiz essa métrica aqui. Lucro. Personalizar colunas. E aqui, a métrica está aqui. A métrica que foi feita aqui, pessoal, ela foi feita isso aqui. Valor de conversão de compra menos o valor usado. Então, é isso aí. Então, como que você faria isso aqui? Então, aqui eu iria vir aqui. Lembrando aqui, valor de conversão de compra menos valor usado. Então, criar. Você vai criar uma métrica personalizada. Seleciona uma métrica aqui, valor de compra. Aqui, valor usado não. Valor de compra, valor... Aqui, vamos ver aqui. Valor de compra... Aqui, valor de conversão de compra menos o valor usado. Essa é a métrica, essa é a fórmula que você vai usar, tá? Valor de conversão de compra menos valor usado. Então, você dá um nome aqui, né? Dá um nome aqui. Aqui, é... Lucros. Aula. Só pra, né? Aqui, números. Você não coloca... Você coloca aqui moeda, tá? Você troca para moeda. Você coloca aqui uma descrição, se caso você quiser. Aqui, não mexe nada. E simplesmente clica em criar a métrica. Não vou criar porque vocês viram que eu já tenho. Você clica em criar a métrica. E aí, claro, depois você vai personalizar e joga ela pra cima ali pra aparecer aqui junto, tá? Na organização de métricas, tá ok? Então, é bem fácil. É só bem simplesinho pra você criar essa métrica do qual eu acho ela muito legal e importante, tá? Depois que você criou, ela vai aparecer aqui embaixo. Você pega ela e arrasta pra cima até deixar aonde você achar melhor. Eu gosto de deixar ela aqui do lado do... Aqui, eu vou ver aqui. Do lado dos resultados, de ruas. Você coloca ela do lado lá. Então, beleza, pessoal. Muito bem. Espero que você tenha entendido e gostado também. Lembrando que também dentro do método Subindo Vendas tem mais, muito mais vídeos como esse. Que podem te ajudar aí também a organizar suas métricas. Ajudar você nas suas vendas. Com estratégias que realmente fazem vendas acontecer todos os dias. E produtos que já são testados, validados. E que você vai ter acesso pra você vender como o seu, tá? Então, acesse também aí. O link tá na descrição. Entre lá no método Subindo Vendas, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero deixar um grande abraço pra você que assistiu até agora. E volte, acompanhe todos os vídeos que vêm durante a semana aí. Forte abraço. Até. Tchau.